Fala família, saudações vascaínas, estou aqui para mais um vídeo do canal agora falando sobre Thiago Rodrigues e Patrick de Luca a informação do Thiago Rodrigues é que ele não vai renovar com o Vasco para o ano que vem, o jogador está de saída, ele pediu um aumento salarial com a diretoria do Vasco, mas o Vasco não quis aumentar o seu salário e devido a isso o jogador está saindo do Vasco e outro jogador que está na mira do Vasco é o Patrick de Luca do Bahia está prestes a fechar com o Vasco para 2023 gostou do vídeo? se inscreve no canal e ative o sininho das notificações